Fala minha gente, beleza? Aqui é o Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play. E hoje lhes trago Mario vs. Donkey Kong Remake, que saiu hoje para Nintendo Switch. Esse vídeo vai ser uma gameplay de todo o jogo. A ideia é essa, pelo menos, separar por mundos, um mundo por vídeo. E pra você que quer só assistir, degustar, faça aquela pipoca, sente em seu sofá, que a gente vai jogar junto. E pra você que tá travado em alguma fase, ele vai servir também como detonado, porque a gente vai fazer 100% em cada fase. E ela vai estar separada, o time de cada fase, embaixo do vídeo ali. Enfim, beleza? Deixa o like, não esquece, quer deixar um comentário, eu agradeço demais. E partiu para o jogo, bora! O jogo não tem em português, tá? Obrigado Nintendo, tamo junto. E vamos lá, arquivo 1. Modo casual ou clássico? O casual, recomendado para jogadores que querem mais é relaxar mesmo no game. E o clássico, né, pra um desafio, né, que eu leio muito inglês. Vamos de clássico, né, cara? É isso aí, show de bola, bora! Mario Toy Company Mano, a Nintendo é muito foda nisso aqui, cara É muito cinematográfico essa parada Tem uma aberturinha inicial do jogo que eu não mostrei Mas é o Donkey Kong que assistiu em TV E ele vê falar sobre essa loja do Mario Aí ele vai lá e rouba tudo Eu acho que esse jogo é meio que um sucessor espiritual Dos Donkey Kongs de arcade, né Vocês vão entender porquê Eu não joguei na época, eu lembro que tinha pra 3DS Eu acho, Game Boy Advance Eu não joguei Então vai ser meu primeiro contato Eu sei que é um jogo de puzzle O que eu gosto muito Beleza, Donkey Kong levou os bonecos E o Mario vai ter que recuperar Fim da história Difícil de traduzir, né Nintendo? Porra, cara, imagina Toda essa história Bah, diálogos e diálogos Não, não, Nintendo tá certo Não tem que traduzir nada não Muito bem Bloco azul, desativa os azul E ativa os vermelhos No caso ao contrário Enfim A gente pula, pega um presentinho A primeira parte Consiste em a gente pegar Os dois Presentinhos, né Que são tipo coletáveis na fase Mas a moral é a gente pegar a chave Abrir a porta pra ir pra segunda parte da fase Eu joguei só o comecinho Acredito que Seja assim padrão em todas as fases Mas vamos ver Beleza Então na primeira fase a gente abriu a porta E pegou dois presentes Aqui a gente pega o terceiro presente Que são os três coletáveis da fase A gente pode subir no inimigo Pegar ele e jogar no outro Boa Pra ter acesso então ao brinquedo Né Dessa fase Que o Donkey Kong tinha roubado E a gente pegou de volta Tá lá Três presentinhos O bonequinho do Mario Estrelinha Perfeito Level 1 Foi É isso aí Vamos para o level 2 Ah, a gente pode escolher os outros levels aqui Legal Aí fica a estrelinha de Perfect Ali na fase Vamos pra fase 2 A ideia é fazer o primeiro mundo nesse vídeo, tá E a ideia é você deixar o like Se não deixou ainda Deixar um comentário Se você já jogou esse jogo O original Tá Parte do mesmo Mesmo princípio Sobe a escadola Ah, esse aqui tem a marretinha E no X A gente solta a marretinha E pode pegar de novo Ela tem um tempo Aqui é o seguinte Vamos apertar o azul Pra poder pegar este Presente Tem mais um presente lá embaixo Então a gente desce Pega ele Fechou Os dois presentes da primeira fase Ah, ali eu tenho que quebrar aquela Aquele oil ali Esse barril de oil é uma das referências Junto com a marreta, né Aos do King Kong de arcade Não, 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 não Sobe ali Ae Show de bola Agora a gente faz o que Pega a chave Pega a chave E a gente Quebra aqui E usa aqui embaixo Nossa Muito difícil Padrão de Mario, né Eu acho que conforme as fases vão avançando Vão tendo novos elementos E ficando mais difícil Mas vamos ver Tá, beleza Pulamos Dá pra pular com isso aqui? Dá Errou Não Era só pra mostrar pra vocês Que se encostar nos bichinhos Morre Obrigado Brasil Agora sim, vamos lá Pulou aqui Pega a lata de lixo Pulou Ah, se o Mario tá segurando alguma coisa Ele não pula Ó, ganhamos uma vida Aqui é o seguinte É, sem mistérios Até a musiquinha, cara Tô viajando Ou essa musiquinha é do Donkey Kong? Acho que é do Donkey Kong, cara Tá lá Segunda fase completada Três presentes E o brinquedinho do Mario Ó, já tem dois Oh, yeah Oh, yeah Perfect Vamos para a terceira fase Não tem nome de fase Ô, Nintendo Tu não era assim, cara Muito bem Fase três Here we go Ó, aqui já mudam as paradinhas Ah, a gente consegue usar essa parada aqui pra Girar, 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 girar e pular Tá lá, primeiro presentinho Ali vai cair Tá, já entendi A gente pula aqui A gente pula aqui A gente pula aqui Ativando o amarelo Desativa os vermelhos Cai o presente E as latinhas de lixo A gente passa pelas latinhas de lixo Pula aqui Simples como a vida Pega a chavola Ai, ai E tá lá a primeira parte da fase completada O começo é bem simplesinho, né Tomara que fique mais Coisado Então aqui é o seguinte Vamos vir aqui Vamos pegar essa lata de lixo Vem aqui na pontinha Joga Beleza Agora O que que eu quero Ah, a gente consegue apertar no R Pra visualizar o restante da fase A gente montar a sua statrégia Tem uma vida lá que eu quero, hein Ah, essa vida nós vamos pegar por aqui Gira, 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 gira Pula Gira, 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 gira Pula Ah lá, pegamos nossa vida Não dá pra vir por aqui Posso vir por aqui De boas Espera a plataforma Pra gente pegar o boneco Tá lá a terceira fase completada Deixa eu ver Tem um esquema que ele se agacha Ele planta bananeira Tem uns pulos diferentes Deixa eu treinar aqui Só um pouquinho E a gente já volta pra game play Eu sei que tem Mas não lembro como é que faz Ok, fase 3 completada A gente já pode ir nesses aqui? 6 vidas, 3 estrelas Acho que não Tá, beleza Vamos pra fase 4 Vamos com uma loxinha Seguinte galera Aqui é o seguinte Se tu apertar pra baixo E apertar o botão de pulo O Mario fica plantando bananeira Caramba Capoeirista né Isso te protege contra coisas que caem de cima Vai ter umas fases Enfim Inimigos jogando coisas de cima E tu protege estando nessa posição E tu pode também aqui Dar um pulo maior E dar um segundo pulo ainda Tu baixa Aperta no de pulo Ele fica assim Pula Pula de novo Ele tem um pulo mais alto Um pulo duplo Digamos assim Perfeito Tá, aqui como é que é Dá pra Não dá pra pegar direto Então nós vamos ter que Pular aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui Ou que queremos Ó, só tem um presente Nessa primeira parte Dessa fase Aham Tá lá nossa chavola Jogou Baixou Esperou Ó, quando solta a chave Ela tem 12 segundos Pra te pegar de novo Se não ela volta Pro ponto inicial Muito bem Primeira parte Um presente só Vai ter dois Nessa segunda parte Será? Muito bem Aqui estamos Bora lá A gente quer aquele presente Ali Amalero Então a gente vai fazer Isso aqui Vem na Ai O Rainho Cuidado com o Rainho Pegou aqui Jogou no bagulhinho Show de bola Pega ali Muito bem O que é isso aqui? Ah Mostrando Como usar a câmera Show de bola Pausa pro espirro Não espirrei Passou Só pra atrapalhar A gameplay Tudo bem Gira pra não pegar A vidinha Toma Ó Pulou Gira 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 E já pegamos O presente Muito bem Agora Como é que eu faço Aqui doido Ah Tem que usar Aquele pulo Que eu falei Ah Ele não ensinou Isso Estranho Talvez tivesse que trazer A lata de lixo Não sei Tá lá 100% Quatro Marinhos Já Como eu falei Pra fazer Aperta pra baixo E B Daí ele planta a bananeira Tu pode soltar os botões Ele fica caminhando Quando tu pular Ele vai dar um pulo maior Que isso? Desafio? Bora Desafio de vida Qual é que é? Não tô ligado nisso aqui não Vamos ver Aham Bauzinho com uma chave Chavezinha voadora Tá Aquela some? Peguei a vida Mais uma vida Mais uma vida Peguei a chave Ah é bem pouco tempo Mas é isso aí Dá pra pegar as vidas Pega a chave E ganha mais 5 vidas Total de 8 vidas Tem 100% nisso aqui? Acho que não né É só bônus mesmo Ah lá Tamo com 15 vidas já Fase de número 5 Bora Tinha um change play style Acho que tu pode trocar A hora que tu quiser Entre clássico e Moderno Vamos lá Que é o seguinte Pulou O que que ele fala aqui? Tá Pra jogar o bagulho Através da Do coisa Tá Vamos fazer isso então Pegou Só jogar pra cima Tá Show de bola Acho que era só pra matar Esse brother Tirou o azul Beleza Só um presente Só um presente nessa parte da fase Pegou aqui Show de bola Agora A gente tem que ir pelo outro lado Pra pegar a chave Ah Eu acho que ele tava me dizendo Como é que eu jogo a chave Pra cima Tchau pra ti Pega a chave A gente vem aqui Tal Joga pra cima Habilita o vermelho Pula Pula Pega Joga pra cima Pusa o pulo maior Pega Não precisava ter jogado no outro de cima Na real Enfim É isso aí Pegamos então O primeiro presente Da primeira parte da fase Presente 1 Da primeira parte da fase E aqui é o seguinte Fala aí tio Tá Dá pra pular E jogar a parada pra cima No caso Fiz errado Mas tudo bem Tá Vou tentar jogar lá em cima Que talvez é lá que eu precise Aí Muito bem Tu vai pra lá Tem mais um ali Que eu não sei se eu vou precisar Dá licença senhores Obrigado Legal que todo mundo é brinquedo Cara Tá Acho que entendi Toma Beleza Três presentes Na real Nem precisava disso aqui Muito bem Tá lá Quarta fase Quarta fase né Pegamos o brinquedinho Quinta fase já Quero cinco Mairo Vamos pra sexta e última É isso aí Vamos Mairo Sexta e última Depois vamos ver o que é Aquelas duas paradas Que libera Ó Lembra que eu comentei Sobre se proteger Das paradas que vem em cima É aqui que a gente vai usar Ah É aqui que ele vai me ensinar Ó Pra baixo Iá Ele vai plantar Bananeira Aí tu pode pular E pular de novo Ah já entendi É isso aí Ah E dá pra fazer Aquele clássico De tá correndo Por um lado Pula pro outro Tipo o Ronaldinho Gaúcho Ele dá um pulo maior também Show de bola Habilitou ali Pipipipopopo Caraca Três vezes Muito bem Mário Pirulético Pirulético Habilitamos O azul Descemos Habilitamos O amarelo Desabilitou O azul Pegamos O presente Muito Bueno Agora eu faço O que? Habilita aqui Só meu amarelo Mas eu não tenho a chave Ah Mas eu vou pegar a chave Aqui embaixo Ó Aqui que é o esquema Baixou B Ou A Aí tu se protege Dos tijolitos Ah Ok Só me esqueci De fazer isso Né Agora sim Pula no azul Baixa Pranta Bananeira E agora é o seguinte Pegamos a chave Pulamos aqui Pulamos aqui Pulamos aqui Pulamos aqui E muito bem Temos acesso A porta Primeiro Presente Quer dizer Presente Presente da primeira parte Pega Segura o mesmo esquema Baixou Se protege Caralho Na testa Pesta não A moleira Do Mairo Vamos ver o que que diz aqui Tá Ele tá falando do pulo ao contrário Né Pega pra cima Pulo ao contrário Caraca Pulão Maluco Tá Tá lá um dos presentes Toma Pera que eu não quero pegar o boneco Ai Como é que eu vou fazer isso Doido Ah mas tu é muito burro né Cogumelo Player É só não pegar o bichinho Tem que apertar no botão Tem que apertar no botão Pra pegar o boneco Muito bem Aqui estamos de novo É só passar por ele Que eu não preciso pegar Tá Tanso E tá lá Três presentes E pegamos O boneco Do Mairo Tá lá Completamos aí Seis fases Do primeiro mundo Level Um de Um barra seis Vamos ver o que que tem agora Seis bonecos Tá com nós Agora ele vai liberar Um daqueles quadrados Liberou Pro primeiro Vamos nele Vamos ver o que que é Eu acho que é a interação Com os bonequinhos Que a gente já pegou Tá lá Estou te trazendo Não sei o que que sai Toda Ah eu tenho que guardar eles No baú Ai Que amor Ah Nintendo é foda né Cara Tem que completar A palavra E chegar até o O barril Acho que é o Baú Acho que é isso Eu não passo Só eles que passam Ah tá Saquei Vai lá seus Vacilão Agora eu preciso Habilitar o amarelo Eles pulam Sobem E vem cá com eu Que da hora Mesma coisa Eles não sobem escada Veio todos Pegou a letra Pegou a letra E vamos para o baú Um Dois Três 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 Cinco Seis Isto Guardados então Todos os bonequinhos Do primeiro mundo Mano que legal Adorei cara Tá lá Vieram todos Perfect Ah acho que se faltasse Algum bonequinho Nessa fase Ele não ia dar perfect Por isso que tem que pegar Todos Das fases E naquela fase ali Guardar todos No baú Perdão Agora acho que é o boss final Tá Ele vai tirando As plataformas É isso Posso jogar daqui Não Entendi Toma Quatro vidas Tem o DK Pelo jeito Tá Bem simples Tome Cuida com as paradinhas Lá de cima Home Mais uma Ah moleque Se liga DK Até o DK Em cima Jogando as paradas A plataforma Ele Eu acredito Que seja um sucessor espiritual Dos DK De arcade Level 1 DK Passado então Perfect Não sei se Talvez tivesse tomado Algum dano Não daria perfect Congratulation Mario Toy Company Cleared Passamos o mundo Do Mario Toy Company E agora O Donkey Kong Fugiu para Donkey Kong Jungle É Moral vai ser isso aí O Mario Correndo atrás do DK Maravilhoso Galera Deixa em comentário Se vocês querem o mundo 2 E não esqueçam do like Por favor É muito importante E era isso 100% completado Então o primeiro mundo Lembrando que os timings Das fases estão Embaixo do vídeo E é isso aí Obrigado por acompanhar Espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do like Por favor E comenta aí Se você quer O mundo 2 De Mario vs Donkey Kong A gente se vê Numa próxima live Lá na Twitch Ou vídeo aqui no Youtube Inclusive vamos fazer live De Mario vs Donkey Kong Lá na Twitch Estão convidados É isso Grande abraço a todos E valeu